Chegou a hora da Missima aqui no Feminíssima, a hora da nossa terapia, porque uma lingerie linda, ela vai como uma terapia pra autoestima, não é? Que mulher que não fica bem, que não levanta a autoestima quando tá bem, né? E ainda mais agora, que a gente tá entrando assim num período de primavera-verão, onde a lingerie mostra nos looks do dia, vai estar super em alta, não é? Sim, sempre. Pra noite também. Direto. E tu tem peças especialíssimas pra isso, não é? Hoje eu vou falar um pouquinho da linha de cropped, né? Que é essa linha onde a gente tem rendas um pouco mais cumpridas. Olha que lindo, gente. São vários modelos. Além de super confortáveis, eles dão aquele acabamento, assim, incrível, né? Várias cores. No look. Uma peça que tu pode usar com uma jaqueta jeans, uma jaqueta de couro por baixo da roupa, por baixo de um vestido. Fica lindo, né? Fica lindo. Fica lindo. Ou então, até uma sugestão pra vocês, que a gente vê muito agora, é tu usar uma camisa solta como essa que eu estou abotoadinha, só em cima. Sim. E quando tu te mexe, aparece a lingerie, não é? Que fica super charmoso também, não é? Fica lindo. E agora começaram os dias mais quentes, que nem fez o final de semana passado. Então tem que aproveitar essas peças. E tem muita coisa linda chegando. E a linha de loungewear também, que agora com a nova estação, começa, como eu falei a semana passada, a questão do pijamismo, que tá muito em alta. Olha, eu vou ser obrigada a mostrar o que a Marta me trouxe hoje. Porque eu vou usar direto. Vocês vão me ver muito por aqui. E ela me trouxe esse aqui, que é incrível. Uma peça super arrumada, não é? E esse tecido é maravilhoso, que é o fluente. Não, eu já tô pensando se eu vou usar com o meu blazer marinho ou com o blazer laranja. Fica lindo. Porque com qualquer um dos dois, você vai ficar incrível, né? Sim, pode ter ele sozinho também. Com certeza. Com salto. Fica lindo de morrer. E em casa também, a gente fica super arrumada com ele, né? Exatamente. E essa linha de flanela, que tá acabando agora o inverno, eu já coloquei na promoção. Semana que vem, dia 6 de setembro, terça-feira antes do feriado, nós vamos estar no Shopping Day, a terceira edição. É um evento que eu e mais duas amigas, duas empreendedoras, começamos a realizar esse ano. Um evento que tá dando super certo. E eu quero convidar todas as seguidoras do Feminíssima pra estarem presente conosco. Pois é, gente. Então, prestem atenção, porque é um convite super especial. Recapitulando, é no dia 6, na terça-feira. Qual é o horário, Márcia? Das 11 da manhã às 8 da noite. E esse evento, são oito empreendedoras, então só marcas legais, peças muito bonitas que vocês vão gostar, vale a pena conhecer. Com certeza. Um evento regado com espumante. Com muitas atrações, né? Muitas atrações que eu não vou contar aqui agora, quero vocês lá pra... E assim, ó, gente, um lugar super seguro, porque acontece na Banca do Holandês, na Pedro Ivo. É só chegar, entrar no evento, não precisa apresentar convite e conhecer esses produtos incríveis que as gurias vão estar mostrando. E participar também das atrações, aproveitar de tomar uma champanhe com vocês. E o lançamento da coleção Primavera Verão já vai estar exposto também. Muita coisa linda chegando. Tudo aquilo que nós mulheres gostamos, né? Tudo. E se você quiser conhecer mais a mesma, além do evento, é só chamar a Marta, entrar em contato com ela, que ela manda a malinha e a gente experimenta no conforto de casa. Não tem coisa melhor, né? Ai, maravilhoso. Marta, antes de finalizar, eu preciso, mas eu preciso mostrar esta peça aqui com essa estampa. Essa camisola é maravilhosa, né? E aqui, ó, no vestidinho. Fica lindo. Isso aqui no verão, pra tu botar com um tamanco branco, uma sandália branca, fica lindo. Fica lindo. Eu sou suspeita, eu acho tudo lindo, né? É, e eu tô ficando suspeita também, porque eu acho tudo lindo. Semana que vem tem mais Mismo pra vocês e não esqueçam do evento. Shopping Day. Shopping Day.